Olha, agora a gente vai falar sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e na fala do ministro da Justiça, do Flávio Udino. Pode rodar. Nós já temos elementos indiciários que estão sendo trazidos para o debate público e, obviamente, por conseguinte, também para a investigação formal. O ex-presidente da República já é formalmente investigado perante o Supremo Tribunal Federal e creio que, nas últimas semanas, os elos que foram se revelando vão apontando para esta necessidade. Veja que quem o colocou nesta situação, em primeiro lugar, foi ele próprio, que publicou um vídeo de apoio ou de incitação a estes atos terroristas, golpistas e, posteriormente, aliados seus. Deputados, senadores, enfim, pessoas credenciadas do seu círculo íntimo, que mostraram que havia um engendramento que passava por reuniões com a presença dele próprio. Então, não é uma questão política, não é uma orientação política, não é uma determinação. Na verdade, é algo que nasce dos fatos. Muito bem, Zezinho, o ex-presidente pode passar por uma investigação transparente, límpida, cristalina? Acho que, em uma investigação, tudo é normal, tudo acontece na maior normalidade. Agora, quando você vê o ministro Flávio Dino, que deve explicação para a população brasileira, que ele é o ministro da Justiça, que sabia que poderia ter quebra-quebra, que sabia, foi avisado e não tomou providência, e que ontem, ontem, no dia de ontem, decretaram sigilo das câmaras lá dos atos que aconteceram. Por quê? É isso que a gente está falando, Cícero. Ninguém está aqui apoiando o ato democrático, todo mundo aqui repudia, todo mundo é contra. Agora, já começou. É esse tipo de... Por que não mostrar? Aí faz o sigilo, agora, das câmaras dos atos. Então, o ministro Flávio Dino deve explicação. Ele, na verdade, eu, se fosse um governo aí que disse, não, eu quero moralidade, já tinha afastado ele, até investigar, até ter uma CPI, mandava ele para o Senado, depois, se apurasse, que ele não tinha nada a ver com esses atos, que ele não abriu a porta, aí sim, ele voltaria. Mas a gente viu essa CPI que possa ter, que eu acredito, eu torço para que tenha, que venha abrir, o Distrito Federal já abriu a dela ontem, para apurar. Quer dizer, o governo federal não vai dar exemplo? Tem que apurar. Que pode apurando, pode chegar nele. E aí? Então, se eu sabia, o GSI sabia, e ninguém tomou providência, aí joga tudo agora. Então, essas coisas que me deixam com a pulga atrás da orelha. Samuel? Olha, não obstante da fala do Zezinho Santos, é importante... Esquece minha fala, Samuel. Vai para falar do Flávio Nilo, você está de coisa... Não, por que você que... Você é o tempo todo jogando para a plateia. Faça um debate sem militância, faça um debate com o... Zezinho, você faz o que aqui no programa, não ser militância? Não é militância, eu não tenho partido, não. Para onde, Zezinho? Não sou você, não, que é esquerdista, que é canhoteiro, eu não sou canhoteiro, não, meu irmão. Você é de direita, conservador e bolsonarista. Ih, conversa filhada, pai. Você não está no teatro para estar no palco fazendo show. Você está no estúdio da Rema. Você tomou ribotril, foi? Não, porque você está lelé da cuca. Não, não estou lelé da cuca. Bom, vamos lá, Samuel, o seu comentário. Eu estou falando aqui com muita serenidade, pessoal, até mesmo porque eu fico receoso de falar alguma coisa, Zezinho demitir aqui da justa causa, porque tudo aqui é aquela feia. O Samuel está até calmo hoje. Acho que quem tu morri, voltinho, foi o Samuel. Eu tomei de azepã, junto contigo, Ebs, no açaí. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal, é que não obstante da fala aqui do Zezinho Santos, proprietário e dono, diretor-geral da Rema TV, é importante frisar a seguinte temática. Enquete policial é um procedimento administrativo, inquisitório, que tem por intuito e finalidade descobrir se houve eventual crime praticado pelo autor ou com o qual autor. A grande verdade dos fatos é que o Bolsonaro se colocou na cena do crime. Ele, a todo instante, foi leniente e prudente, no tocante, a não se manifestar contrário às inúmeras manifestações que ocorreram na frente da porta dos quartéis. Isso, miseriamente, chegou a publicar vídeos e depois apagou. Se ele agiu com dono ou com culpa, é a autoridade policial que vai presidir esse inquérito e encaminhar à Procuradoria-Geral da República e, consequentemente, se o STF ver, averiguar se há ou não elemento probatório para uma eventual denúncia, vai colocar. Eu acho que toda pessoa está sujeita a ser investigada. Eu mesmo já fui investigado pela Polícia Federal inúmeras vezes, fui investigado pela Polícia Civil e não tem nenhum tipo de problema. Numa democracia, é isso que ocorre. Toda vez que tiver alguma ilação, uma notícia-crime, seja de coercitiva, mediato ou imediato, cabe, privativamente, à autoridade policial instaurar a investigação. E aí, ao término das investigações, encaminhar ao curso legis. Ninguém está acima da lei. O Lula pode ser investigado e o Bolsonaro não está diferente. Então, eu acredito, Zezinho Santos, que a gente tem que ter aquilo que você sempre fala aqui no programa, responsabilidade com fatos, coisas que você não está tendo. E outra, quanto à abertura de uma eventual CPI, não cabe ao governo deliberar. Cadê a maioria dos bolsonaristas agora que foram eleitos para moralizar coisas e que não assinaram ainda? O governo não quer impedir, Sra. O governo tem a minoria. Não foi que o governo tem a minoria? Não, o governo quer impedir. A maioria? Pega o filho do Bolsonaro, bota os 99 deputados do PL para assinar, mais um tanto do progressista, outro tanto do PL, etc, republicano, e vai seguir a assinatura mínima. Eu acho que a abertura da CPI é o de menos. O que se tem aqui é uma ilação do Zezinho contra o Flávio Dino. Não sei se ele é recalcado com o Flávio Dino no passado, mas o contra do Bolsonaro... Não, 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 não rebate, porque senão a gente está... Concluiu, Samuel. Chico, sua vez. Bem, ainda no bloco anterior, aqui o professor, a única coisa que se acerta a dias o governo ele fez, que foi a questão do dízio, que é muito pouco, tá? Então, olha, vai comemorando essa redução do dízio. É importante, precisamos, mas é a única coisa que o governo fez até agora. E agora, indo ao tema atual, essa é a minha preocupação do tema anterior. Esse cidadão aí, esse ministro, que se diz, que o Samuel fala que é limpo, mas nas redes sociais aí tem mais de 200 processos. Não sou eu que estou dizendo. 177. É o que estava por aí, não sou eu que estou afirmando. Tem processos, todo mundo. Eu estou falando desse que você falou que não tem processo, porque você nunca foi gestor público. Eu estou falando do ministro da Justiça, não estou falando do Chico Holanda. Eu não sou ministro da Justiça. Sim, mas eu quero... Quando você fala que é limpado, que ele é uma pessoa acima de tudo e da lei, um comunista de carteirinha que o Samuel foi ser seu aluno lá, aí nós precisamos se preocupar. Lógico, e vão tentar fazer de tudo para achar alguma coisa para prejudicar o ex-presidente Bolsonaro, porque ele não tem nada palpável. Dizer que o presidente foi responsável pelo momento do dia 8, dia 8 o presidente já era Lula, o ministro Dino, que sabia, pervaricou. Ele deveria ter tomado atitude, sim, porque tanto a Câmara Federal quanto o STF tem a sua segurança própria. E nem isso não fizeram. Mais uma vez, agora, agora, quando... Agora, quando... O sábado vai ficar meia hora. Eu não estou nem com dois minutos. Não, mas eu preciso chamar um intervalo. Eu não tomei meia hora, tinha conversado, como eu tomei meia hora. Eu preciso chamar... 9h27, começou 9h28. E tive intervenção duas vezes. Conclua, Chico, por favor. Corta o microfone de Samuel aí, por favor. Conclua, Chico. E agora, vim aí, não permitir que aquelas câmaras do Senado, que vai provar que tinha lá... Sigilo. Sigilo. Sabe por quê? Porque tinha, de fato, aí a prova de negro infiltrado da esquerda, que foram os principais destruidores e agora eles querem soltar só no colo da direita. Está aí a prova, que sempre nós venhamos falando, o Dino sabia, o comandante sabia e não fizeram nada. Prevaricaram. Precisaria realmente ter uma CPI. Precisamos ter uma CPI para demonstrar e mostrar que a esquerda está até o pescoço dentro desse 8 de janeiro que querem jogar só no colo da direita. Herbert Lins, objetividade, por favor. A minha objetividade é que o Flávio Dino fez uma fala coerente e incoerente é a fala dos amigos aqui da direita, o Chico Holanda e o Zezinho. Com relação à CPI, é preciso sim existir. Concordo. Por que não ter CPI? É bom ter a CPI porque vai esclarecer quem realmente estava envolvido nos atos terroristas de 8 de janeiro, nos atos de vandalismo, inclusive os financiadores, os financiadores que financiaram esses atos antidemocráticos no Brasil. Obrigado.